Fala galera, beleza? Aqui o DT, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera seguinte, tamo aí galera com o Nerd Fora Street galera É uma série aí que tem uma galera que tá me pedindo aí, uma boa quantidade de pessoas que estão me pedindo aí no Facebook, Twitter E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comenta galera, me siga aí no Facebook que vai tá na descrição do vídeo Twitter e Instagram também, beleza? Lá eu peço sugestões de vídeos pra vocês e vocês vão lá e comentam, beleza? É isso aí galera, vamos lá pra gameplay de Nerd For Speed galera Deixa eu voltar aqui Beleza Esse jogo é sensacional Deixa eu ver esse daqui Vamos voltar, vamos aí galera Deixa eu procurar aqui Quick Race Custom Race aqui E vamos com esse carrinho aqui, porque esse carro é lindo E é muito rápido também, é o mais rápido que eu tenho galera É o mais rápido que eu tenho Aceitar, vamos lá E beleza, vamos lá galera Vamos com esse carrinho aqui Automático né, eu não gosto muito de ficar trocando a marcha Desculpa a qualidade da webcam galera É um problema que tá tendo aí no gravador É... E vamos lá Então é primeirão Tá um pouquinho longe Esse carro no... No... Da Drift Esse é o problema desse jogo Beleza Vamos lá Tem um carro aqui na minha frente Eu bati Não Eu perdi velocidade batendo nesse carro Velho Beleza, mas ainda estamos na frente Tem como... Aumentar... Pra gente não bater aqui Velho E vamos lá galera Vamos tentar acelerar Esse negócio aqui, beleza? Nossa, quase bati O segredo é só não bater Se bater você perde velocidade E olha, quase eu bati São duas voltas Esse mapa é muito grande galera Esse mapa é enorme Isso aí, beleza? Já vai deixando o like Se vocês gostaram Opa Eu vou bater Vou bater Não bati Boa Isso aí já é uma vantagem Quase bati ali na parede Você viu galera? Se vocês gostam de vídeo com a bicama Não se esquece do seu like Eu posso estar trazendo mais vídeos aí De Nerd for Speed Deixe sugestões de séries aí no canal galera Os que vocês mais gostam Eu vou falar um pouquinho aí Sobre o Clash Royale Eu tô trazendo muito Clash Royale galera Porque eu tô muito viciado nesse jogo velho Tem... O... Five Nights at Freddy's Universe Eu não tô trazendo por enquanto Ai, bati Porque... A série tá... Tá sem lógica galera Tem muita gente que tá gostando da série Mas eu preciso de sugestões de episódios Beleza? Também tá dando problema lá no... Nos mods Que tão travando o jogo Ai eu tenho que dar um... Uma arrumada lá Beleza? Tá no primeirão aí É isso aí Vamos continuar aqui a gameplay de... Nerd for Speed galera Não se esquece do like né galera Beleza, vamos lá A gente consegue Ganha primeirão Nenhum carro me passou ainda Nenhum carro me passou ainda Espero que não passe A rodada toda Esse mapa é enorme galera É gigantesco esse mapa Ele... Ele... Esse jogo é muito leve Ele não... Não trava nem nada No computador Beleza? Vamos lá Eu começo a trazer outros jogos aqui no canal Já tem um jogo aí que tá baixando Que é o Far Cry Eu tô baixando E logo logo Vou trazer gameplays dele Aí pra vocês também galera Se vocês quiserem Vídeos de Far Cry aí Não se esquece do like Beleza? Eu bati Não era pra bater Fui olhar pra webcam Olha o que deu mano É, tô bem longe dele Dos caras Provavelmente eu ganho Essa partida Só se Eu fizer alguma besteira Opa, opa, opa Bati Verde velocidade Tá vendo galera? Eu acho que eles tão longe ainda mano Espero que eles não me passem Na última rodada Senão eu vou ficar muito triste E eu bati de novo Caramba Eu não posso ficar batendo Senão eu vou Acabar perdendo muita velocidade Eu não vou por baixo Porque Lá é muito arriscado O carro aqui do meu lado Eu bati Raspei ali na parede Vamos ganhar Vamos ganhar A gente consegue ganhar Essa partida de boa Vamos lá Essa corrida aqui Partida Olha só Tá achando que é Clash Royale agora mano Outros jogos de competição Beleza Vamos lá A gente consegue Esse carro aqui é muito rápido É o mais rápido que eu tenho Na verdade Para falar para vocês Opa Quase bati Beleza Caramba E boa Não Não Você viu isso galera? Eu apertei o botão errado Velho Mas conseguimos passar Galera Foi por pouco Foi por pouco mano O carro quase me passou No último segundo Velho Vamos lá Vamos continuar aqui Mas o Custom Race Circuito E outro mapa agora O mapa da Opa Deixa eu ver aqui O outro mapa Que tem Esse daqui que é menor Vamos lá Vamos mais uma partida aqui Desse mapa Aceitar E vamos com esse carrinho Mesmo Porque ele é muito bom É o mais rápido que eu tenho De todos Que eu tenho aqui galera Então vamos lá Já vai deixando o like Beleza Beleza Ah Esse mapa aqui é legal Esse mapa é muito legal É muito top E beleza Eu estou em um cenário Diferente galera Onde eu estou gravando Eu atualizei Meu setup Nossa Esse mapa é muito confuso Galera Esse mapa é confuso Por causa da chuva Tem atalho Mas eu não vou usar o atalho Porque o atalho É mais arriscado De estar usando Beleza Calma Não bate Olha Agora é por ali Opa Bati Raspei Raspei O carro está chegando em mim Eita mano Estou batendo em tudo agora Caramba Aqui Aqui eu fui olhar A câmera De trás E olha No que deu Galera O L Que olha Para trás E eu estou em Terceiro lugar Os carros me passaram Agora Nesse exato momento Opa Por aqui Opa Bati de novo Pelo menos em último Eu não posso ficar Último É muito feio Ficar em último lugar Melhor arriscar Um atalho Sei não Galera Eu arrisco Ou não arrisco Passar pelo atalho Ah já passou pelo atalho Não deu Não deu Não deu Dessa vez galera Mas vamos lá galera A gente consegue Passar deles E ganhar deles Eu acho Que a gente consegue Opa Não bate Não bate Opa Passamos Só se concentrar agora E esse carro está me atrapalhando Olha aqui no L Vamos por aqui galera Ah não Vai dar não Eu nunca consigo Passar por ali Essa parte é mais difícil Porque eu posso Estar batendo em tudo Se bater na parede Bate nas duas paredes Beleza O cara me passou E me passou de novo Esse carro Não tem nitro Infelizmente Opa Já está chegando No finalzinho Da corrida E Terminar no terceiro Tá bom O terceiro lugar está ótimo É isso aí galera A gameplay de hoje Foi essa daí Se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça Favorito Comente É isso aí galera Não se esquece do like Se inscreva aí Para a gente bater a meta De 250 inscritos E é isso O vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui